O que houve com a aparência de Zac Efron? O então galã tem sido questionado sobre o seu visual nos últimos meses. O ídolo teen da geração de 2010, o galã de Hollywood, Zac Efron, protagonista da série de filmes High School Musical, tem surpreendido os fãs de longa data pelas mudanças na sua aparência. Aos 35 anos de idade, ele fez mudanças radicais no seu rosto, no corpo e no seu corte de cabelo. No meio do ano, um ator norte-americano apareceu com um queixo diferente, como o resultado de uma possível harmonização facial. Perguntado, ele assim explicou a mudança no seu rosto. Abre aspas, eu caí da escada e quebrei o meu maxilar, então precisei fazer uma cirurgia para colocá-lo de volta ao lugar. Fecha aspas. Recentemente, Zac surgiu num visual ainda mais inusitado, o corte de cabelo e o corpo mais fortalecido. Isso causou uma estranheza nas pessoas na internet. Mas toda essa mudança do visual do ator tem um porquê. E eu vou te explicar agora. Na verdade, tudo isso tem a ver com as filmagens de The Iron Claw. Zac está irreconhecível em novas imagens dos sets de gravação de The Iron Claw, longa sobre o Von Erich. A história tem como objetivo acompanhar a ascensão e queda da família de luta livre, que fez seu nome no esporte na década de 1960. Zac foi escalado para interpretar Kevin Von Erich. Nas imagens divulgadas, o ator aparece com um corpo musculoso e um corte de cabelo retrô, ficando praticamente idêntico ao lutador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho